Olá, tudo bem? Eu sou William Silva, hoje trazendo um tutorial aqui, deixa eu ler aqui que é tanta coisa aqui que tem que dar uma lida, tá? Ao único, Espírito Enche Minha Vida, Sala do Trono, tá? É um medley do Morada, ok? Então, trazendo esse medley aí pra vocês, tá? Estou usando um timbre aqui, que depois eu vou falar pra vocês o que é, beleza? Vocês já conhecem aí, né? O Classics Piano aí, né? Que é a minha livraria, tá? E aí, esse timbre aqui de Worship aqui, né? É uma edição que eu fiz nela. Bom, indo pro tutorial, tá? Eu vou passar pra vocês aqui essa sequência de músicas aí desse arranjo, né? E na descrição tem a cifra pra você baixar, beleza? Então, antes também da gente ir pro tutorial, tá? E antes aí, até de você deixar o seu like aí, já comenta esse vídeo. De onde você tá assistindo? Igreja? Quem é você? Eu quero te conhecer, tá? Bom, eu vou ler aqui uns comentários do vídeo anterior. Vocês acham que eu não estou lendo, né? Mas eu tô lendo sim. Vamos dar uma olhada aqui, então? Bom, eu tô aqui lendo aqui o comentário do Leirson. Leirson, é, Pereira, tá? William, estamos ligados aqui no Projeto Bom Samaritano Centro de Amparo Espiritual. Continue sendo essa benção, está ajudando muita gente. Deus abençoe o Capelão e Pastor Leirson Pereira, Barão de Iriri, Magé, Rio de Janeiro. Um abraço aí, tá? Pra todo mundo aí nesse projeto aí. O Bom Samaritano Centro de Amparo Espiritual. Que Deus esteja abençoando vocês aí e fazendo esse projeto crescer ainda mais, tá bom? Vou ler aqui mais uns três comentários. Deixa eu ver aqui. Alexandre, ele comentou aqui, tamo junto, vamos ao curso. Maravilha, Alexandre. Deixa eu ver aqui. Um abraço aqui, né? Quem comentou aqui foi o Juan Levita, né? Excelente aula. Obrigado, Juan. Vamos continuar aqui. Temos aqui o Enoque Alves de Sabará, Minas Gerais. Ele comentou aula top. Muito obrigado, Enoque. E deixa eu ler só mais um aqui pra finalizar o Clodoaldo José, Igreja Evangelho da Paz, Feira de Santana, Bahia. Um abraço aí pra todo mundo aí de Feira de Santana. Vamos pro tutorial então, hein? Vamos lá. Bom, a introdução dessa música, tá? Ela tem quatro acordes, tá? Vai enrolar umas tétrades aqui, então se prepara. É, Mi menor com sétima, tá? Sol com sétima maior. Vai vendo a posição aí, ó. Si menor com sétima, ok? E Lá com sexta, né? Fazer assim, né? Que aí fica certinho, tá? Lá com sexta, beleza? O tempo vai ser aqui, ó. Fica aqui, ó. Um e dois e três e quatro. Um e dois e três e quatro. De novo. Dois e... Tá vendo? Até me perdi. Três e quatro e... Um e dois e três e quatro. Tá vendo? Dois tempos pra cada acorde, tá? Um e dois e aí vai pro próximo. Três e quatro. Um e dois e três e quatro, beleza? Só isso aqui é a introdução. Pega o acorde aí, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Depois vai pra esse, beleza? Depois vai pra esse. E depois vai pra esse. Ok? Fez essa introdução duas vezes, tá? Eu vou tentar tocar aqui com acordes mais simples, né? Mas não vai dar pra tocar o tempo todo com acordes simples, né? Então, vamos lá. O único Ré que é digno de receber. C menor com sétima. Vai vir agora só com sétima maior. A honra e a glória. Mi menor com sétima. A força e o poder. Lá com quarta e lá. Agora vai vir Lá menor ao rei eterno, beleza? Ré imortal. Vai vir Sol invisível. Dó mais real. Mi menor a ele. Ministramos lá o louvor. E vai vir agora uma outra parada aqui em cima dos acordes, tá? Da introdução, ok? Deixa eu ver aqui considerações. Bom, eu vou só aqui vir cantarolando aqui, né? Beleza? Aí agora em cima dos acordes da introdução, Vai vir o que eu toquei no começo. É um solo de guitarra. Eu adaptei pro teclado, tá? Ok. Vamos pegar? A parte que é Mi menor vai ser aqui, ó. Tá vendo? Pode fazer assim, ou pode fazer aqui, ó. Tá? Então, ó. Agora vai vir pra cá, ó. Beleza? Então, ó. De novo, ó. Mi menor. O Sol é aqui. Aí vai fazer, ó. Pro Si menor. Beleza? E no Lá vai ser aqui, ó. Ok? Aí repete. Mi menor. Vai pro Sol. Si menor. E aí termina aqui, ó. Sempre foco nas notas da ponta, né? Se eu fosse fazer só a melodia, ia ficar aqui, ó. Pode ser assim, ó. Aí perdeu a graça, né? Tá vendo? Ó, vou fazer uma vez devagar pra pegar a versão mais simplificada, ó. Ó. Beleza? Vem pra cá. Vem pra cá, ó. Depois aqui, ó. Aí repete aqui. Depois aqui. Aí termina aqui, ó. Beleza? Lembrando que isso é um solo de guitarra. Se você não for fazer a guitarra, você toca igual pra introdução lá. Beleza? E se você quiser fazer um pouco mais incrementado, ó. Bem devagarzinho. Aí de novo. E pra finalizar. Ok? Fez isso aqui, entra no si menor. Coroamos. Beleza? Então vamos ver. Si menor. Coroamos. Faça tenido menor. Sol. A ti. Ó rei. Jesus. Ré. Si menor de novo. Com sétima, né? Coroamos. Fá sustenido menor que o sétimo. A ti, sol. Ó rei. Jesus lá com quarta. E lá. Vem o sol agora. Adoramos. O teu nome lá. Fá sustenido maior. Nos rendemos aos teus pés. Si menor que o sétimo. Mi menor que o sétimo. Cadê a letra? Consagramos. Todo o nosso lá. Será ti. Ré. Depois repete o coroamos. Tudo de novo. Coroamos. Beleza? Terminou de repetir o coroamos. Que na cifra eu já deixei a ordem toda certinha das repetições. Vem a parte do Espírito Enche Minha Vida, né? Que ele vai terminar. Consagramos todo o nosso ser a ti. Por isso é importante estar com um pad nessa música, tá? Pelo menos um piano que lembre o worship, tá? Que é o que vai dar, o que vai se ligar, tá? Beleza? Então antes da gente continuar, você vai aí na descrição. Baixa a cifra. Dá uma olhada aí no meu curso. Entra no link lá. Se inscreve. Vem estudar comigo, ok? Vem ter suporte diretamente comigo pra eu tirar a tua dúvida e ver como é que você tá tocando, né? Tá bom? Vamos continuar então. Espírito. Ré. Enche a minha vida. Sol. Aí volta. Ré de novo. Espírito. Sol. Enche a minha vida. Si menor. Enche-me do teu poder. Lá. Sol. Pois de ti. Ré com faça sustenido. Eu quero ser. Mi menor. Espírito. Lá. Enche. O meu ser. Ré. Agora vai vir. Sol. As minhas mãos. Eu quero. Ré com faça sustenido. Levantar. Sol de novo. E em louvor. Te adoro. Tá vendo? Lá, né? Se menor. Então fica, ó. E em louvor. Te adoro. Beleza? Vai pro sol. Meu coração. Eu quero. Derramar. Sol de novo. Diante. Lá. Do teu. Ré. Altar. Tá? Aí vai repetir as minhas mãos. Tudo de novo. Ok. Depois que repetir as tuas mãos, né? Vai ter o final aqui. Cadê? Diante do teu altar. Chegou no Ré. Vai pra si menor. Pai, eu quero contemplar. Tua glória e majestade. Tua glória e majestade. Vamos ver isso aqui? Si menor. Pai, eu quero. Contemplar. Sol com sétima maior. Ré com faça sustenido. Tua glória e majestade. Sol com sétima maior. Vai pra si menor de novo. Com sétima. Pai, eu quero. Te adorar. Sol com sétima maior. Ré com faça sustenido agora. Em espírito. E em verdade. Sol com sétima maior. Agora, mi menor com sétima. Não apenas no átrio. Ré com faça sustenido. Ou no santo lugar. Sol. Eu quero te entronizar. Toca o sol de novo. Entre os querubins. Aqui é um sol com baixinho lá. Que é, né? Lá sus, né? E depois lá. Então, eu quero te entronizar. Entre os querubins. Daí vem pra cá. Beleza? E aí vai vir aqui o... Ó, ó, leva-me. Vai ser. Sol com si. Ó, ó. Beleza? Lá com dó sustenido. Ó, ó. Ré. Leva-me. Então, ó, ó. Leva-me a sala. Lá menor com sétima. Vamos pegar de novo essa parte, ó. Ó, ó. Beleza? Ó, ó. Vai cair no ré. Leva-me a sala do trono. Lá menor com sétima. Mi menor com sétima agora. Pelo novo e vivo. Ré com faz sustenido. Caminho. Si menor com sétima. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Tá? Então, ó. Pelo sangue de Jesus. Mi com sol sustenido. Eterno. E sumo. Sacerdote. Ou sacerdade. E lá, tá? Então, lá com quarta. E lá. Beleza? Aí vai fazer de novo, né? Ó. Então, ó. Sol com si. Lá com nó sustenido. Vai cair no si menor dessa vez. Leva-me a sala do trono. Tá? Vamos pegar essa parte, ó. Ó. Aí cai no si menor. Leva-me a sala. Fá sustenido menor com sétima. Do trono. Beleza? Sol. Lá com quarta. Pra ti adorar. Lá. Ré. Sem. Si menor de novo. Leva-me a sala. Fá sustenido menor. Do trono. Sol. Pra ti. Lá com quarta. Adorar. Lá. E aí termina naquela passagem que eu mostrei pra vocês. Então faz, né? É pra ti adorar, Senhor. E aí acaba num som. Beleza? É isso aí. Eu tô usando aqui, tá? É uma livraria minha do Contact, né? Não é de ninguém. Essa é minha. É o Classic Pianos, que são os pianos da Norte, com os pads aqui que eu uso também. E aí esse efeito que você tá vendo meio abafado é um compressor que eu coloquei nela, que é pra ter essa característica de worship, tá? Então assim, quem tiver interesse, tá? Eu tô fazendo aí um pacote aí com duas livrarias, né? Que é essa, mais uma outra livraria de piano. Então a livraria da Norte, mais uma outra livraria de pianos, tá? Que tem vários pianos tops também. Por R$120 o combo, tá? Eu vou deixar o link aí também na descrição. Quem tiver interesse, entra lá no link. Vai cair num grupo do WhatsApp e a gente vai tá passando as informações lá. Beleza? Um abraço pra todo mundo aí. Deus abençoe. E até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau!